Damos continuidade ao programa na Turinha do Poder hoje, num diálogo com o meu confrade, amigo e grande tributarista, professor Tioche Arada. Como eu faço em todos os programas, entrego um livro. Esses são alguns artigos selecionados no jornal A Folha de São Paulo, ainda prefaciado na época, enfim, nunca imaginamos que ele ia falecer tão cedo, pelo Otávio Frias Filho. Então, lhe ofereço alguns artigos selecionados, alguns de matéria tributária. Aliás, o professor Ives Gander é um justo filósofo, não é só um jurista, é um filósofo, um humanista, entende de tudo, política, arte, esporte. Boa tarde. Muito obrigado. Eu vou retribuir com entrega de alguns exemplares. Esse livro é o Nikkei no Brasil, que retrata as causas e consequências da imigração japonesa no Brasil, está na quarta edição e o lançamento vai ser amanhã, às sete horas, lá no Salão Nobre do Bunquio. Essa é uma outra obra coletiva, que versa sobre os 60 anos do Bunquio, que é a entidade máxima da coletividade nipo-brasileira. Perfeito. Muito obrigado. E esse livro, que acabou de sair, é a segunda edição do ICMS, do Triné Prática. Muito obrigado. E, finalmente, isso daqui são poemas da minha falecida sogra, Kambene, que significa vaidade feminina. Aliás, me impressiona, porque conhecia esse livro, são aicais. Eu escrevi alguns aicais. É um dos poemas mais difíceis de fazer, porque em três versos apenas, três linhas pequenas, tem que se expressar toda uma ideia. E nós, aqui no Brasil, não temos o hábito de escrever aicais, pela dificuldade. Aqui no Brasil, a sogra, vejo o livro, a sogra fez só aicais. Aqui são só aicais. Ela escreveu o que é o poema típico do Japão. Me agradeço muitíssimo. Obrigado. Meu caro, mas o que eu ia colocar na posição que você tinha posto anteriormente, é que, de rigor, quando se fala em reforma tributária, o grande problema da reforma tributária é o ICMS, o norgoide da reforma tributária. Essa lei, como está em 160, não veio solucionar nada, complicou muitos problemas e, ao mesmo tempo, gerou descompasso entre entidades da federação. Mas o grande problema são os anticorpos que as diversas administrações tributárias criam quando se discute. Me lembro que, em uma audiência pública, me perguntaram se eu tinha uma solução para terminar a guerra fiscal. Eu disse, eu tenho uma solução com dois artigos. Se vocês quiserem, em cinco minutos eu faço um projeto de lei, vocês aprovam e acabou a guerra fiscal no Brasil. É o ovo de colômbito, muito simples. Dois artigos. Primeiro, alíquota única no Brasil inteiro. Segundo, proibição de incentivos que cai no ICMS. Acabou a guerra fiscal. Mas aí ficou muito simples. Daí, mas como é que nós vamos fazer políticas regionais, só com políticas, mas contra a lei? Sim, mas a única forma de trair investimento é que os senhores não querem terminar a guerra fiscal, disse ele, disse eu, na Câmara dos Deputados. E esse é o grande problema. São os anticorpos, qualquer proposta. Nós estamos falando em reforma tributária desde a criação da comissão Oswaldo Matos Filho, na época do Collor, em 1990. Em 1990. Nós estamos em 2018, isto é, 28 anos depois, sem nunca termos avançado realmente uma reforma tributária à minha nível constitucional. Tem a impressão que um caminho a nada seria a simplificação da legislação de forma infraconstitucional. Você vê, por exemplo, você entende o Cofins com toda a complicação, o Cofins e o Pesco, quando poderia simplificar é matéria de lei ordinária, não é matéria de emenda constitucional. Pois é, a reforma tributária, para simplificar, é só fazer emendas pontuais, aditivas e supressivas. Vamos suprimir, por exemplo, o parágrafo 7º do artigo 195, 150, que permite a substituição tributária. Isso daí não tem que estar na Constituição, certo? Vamos aditar, por exemplo, proibir a inclusão do tributo na base de cálculo do próprio tributo e de outros tributos. Vamos fazer uma emenda para proibir o uso da medida provisória na matéria tributária, porque ofende às escâncaras o princípio da legalidade. Antes de o Congresso aprovar, você já está sendo tributado. E também incluir, no 146 nº 6, no elenco da matéria reservada à lei complementar, a definição da base de cálculo de contribuições sociais. Aí acaba com impostos inominados sobre a roupagem de contribuição social. E vamos proibir também a regulamentação de imunidade, isso é catedrático na matéria, das entidades de assistência educacional e social, por lei ordinária. Deixa bem claro que isso está implícito no 146. Mas o 195, parágrafo 7, quando diz isenção nos termos da lei, aí começou a discussão. Então, fazer esses arastas. Então, o sistema tributário, por si só, não é tão complicado. O que complica são aqueles burocratas de plantão, que está agora complicando via informatização. Eles bolam um programa que o contribuinte tem que ir clicando, ele dá um clique e ele percebe que botou a corda no pescoço. Entendeu? É o tal de desenquadramento com efeito retroativo do regime de uniprofissional. Aí você entra com uma impugnação judicial, e você fala, não, quem se desenquadrou foi o próprio contribuinte. Então, não foi a prefeitura. Então, isso daí que está complicando. Então, a reforma pontual é possível de fazer. E por que não faz? Porque não tem vontade política. Eles gostam de conclusão. É igual guerra tributária. Todo mundo fala que é um mal. Mas ninguém quer acabar com a guerra fiscal, que todos amam, a começar pelo judiciário. O judiciário ama, adora a guerra fiscal. Se a Constituição submete o regime de benefícios tributários, fiscais, ao regime da lei complementar, que exige a assinatura de todos, o que custa o ministro ver um incentivo dado unilateralmente? Ele vê que isso foi só um Estado que deu. Faltou a assinatura dos outros 26 Estados. Então, por que não dá a eliminar? Aplicar o artigo 12, para depois de 10 anos, dar efeito modulatório? Não, em matéria tributária... Quem diz, olha, nós vamos segurar, você vai tributando enquanto puder. Não, e o princípio, o efeito modulatório, é um verdadeiro crime em matéria tributária. Aliás, eu esqueci de falar. É um crime em matéria tributária. Botar na reforma tributária, a proibição expressa de efeito modulatório em matéria tributária, porque ele ofende as escâncaras, o princípio da legalidade e o princípio da capacidade. O governo faz uma lei inconstitucional, cobra durante 10 anos. Pois isso, olha, eu não vou poder devolver, então, todos que eu cobrei inconstitucionalmente continuam devendo para o fisco dos altos de inflação. E os que vierem não vão... É o que aconteceu com o fungural. Aí teve que ser consertado por via legislativa. E essa lei está sendo contestada, criou um monte de problemas. Meu caro Arada, eu acho que realmente, em matéria tributária, a simplificação passa por legislação infraconstitucional. Exatamente. E grandes modificações em matéria constitucional não passam nunca por essa necessidade de anticorpos. Eu diria mais, Arada, e eu tenho a impressão que nós deveríamos deixar de raciocinar como a grande questão e a grande conquista que os constituintes poderiam ter era de uma reforma tributária daquelas para telebourgeois, daquelas para espantar todo mundo. O que nós precisamos é simplificar a legislação por baixo. Se nós solucionássemos, por exemplo, tudo o que existe, dois regimes cumulativos, cumulativo e não cumulativo no Piscofins, o número de exceções e situações que eles vão criando, nós podemos fazer um tributo simples, porque é circulação de bens e serviços. O ICMS, se terminássemos a guerra fiscal com disposição ou na Constituição, ou na própria lei complementar, seria um avanço extraordinário. Se o Supremo tivesse coragem com aquela súmbula que o Gilmar redigiu em 2012, que até hoje não foi aprovado, das reclamações nas leis inconstitucionais, então, na prática, nós melhoraríamos. Mas, Arada, eu queria agradecer muito a sua presença, os livros que você me trouxe, o livro da sua sogra, que são a ICAS, que é um palma que os brasileiros não fazem, porque é muito difícil, e todo o seu trabalho que tem feito, não só de um lado, pelo direito tributário, mas, fundamentalmente, nas relações Brasil-Japão. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Grande satisfação. Muito obrigado. Eu espero novamente, os senhores telespectadores, no próximo domingo. Obrigado. 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 Obrigado.